Oh man, salve, salve! Você que curte Seawalk, fica ligado no canal AK Alien 1. Lá tem muito Seawalk, com vídeos editados pela Visual Studio. Inscreva-se no canal, galera. Mas você deve estar se perguntando, por que eu não inscreveria nesse canal? Além de você receber as atualizações do Seawalk Nacional, você ainda vai estar ajudando a divulgar essa cena no Brasil. Não fique de fora! Inscreva-se já! É só clicar ali em cima! Tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri